Música 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 Adivinha? Adivinha, moleque! E aí, seu trouxa, seu otário William, tu é um otário Eu vou voar contigo, tá tudo, mas nada muda Mas você é um otário Babaca Música Te liga essa porra É um otário, mas da gente boa pra caralho Música 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 O que é seu nome? Eu quero ir, mas não se sente certo Porque você tem que tocar outras pessoas's songs all night Então me diga o que você está tentando dizer O que é seu nome? Ei, rola com a DJ Você está indo embora All right, Sam Ei, quem quer o que você toca? Ei, say whatever you say Cause I don't mind Ei, rola com a DJ If you don't mind Well, I know that you think you're a star A pill pop and jukebox is all that you are So tell me it ain't that way What's your name? Yeah Hey, rola com a DJ You're spinning away All my time Hey, who cares what you play? Say whatever you say Cause I don't mind Hey, rola com a DJ Hey, if you don't mind Hey, rola com a DJ Yeah Yeah Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal